Olá, gente. Boa noite. Olha só. Tem pessoas que, às vezes, colocam comentários, né, pra gente que fala assim, o meu não deu certo. Várias outras pessoas falam assim, deu certo. Parabéns. Mas sempre tem um que fala que não deu certo. Ah, o meu endureceu. Então, o que eu fiz aqui? Eu tomei o exemplo da reclamação da senhora. Ah, eu perdi todo o meu material, porque o meu não deu certo. Então, eu fiz um faz de conta aqui, né, que foi o detergente que ela disse que não deu certo. E agora, o que eu vou fazer com o meu material? Vou jogar todo fora. Com certeza, a gente não fica satisfeito, tem que jogar o material fora. Então, eu fiz aqui como se fosse uma representação. Coloquei o bicarbonato. Aqui só tem uma barra de sabão, tá? E deixei parado por uns dias. Deixei parado por uns dias, botei o bicarbonato. Pra ele se transformar assim, porque geralmente é como acontece quando ele endurece, né? Ah, nem sai do lugar. Então, o negócio nem sai do lugar é esse aqui, que elas falam. Que eu sempre falo, gente, coloca mais água quente. Veja, então eu vou tentar aqui agora dar um exemplo do que uma das coisas que a gente pode fazer quando isso aqui acontecer com o seu sabão, com o meu sabão. Porque isso também acontece comigo às vezes, que é. Acontece, né? Então, aqui eu quero só dar uma dica, tá? Pra você não perder o seu sabão. Não jogue fora. Ah, eu não vou botar isso na máquina. Eu não vou, é... Não quero, eu não quero essa coisa. Tá babenta, tá? Tudo. Resumindo, a gente vai tirar daqui de dentro, tá? Eu vou colocar num balde. Como eu sempre falo com vocês, eu coloco água quente. Eu parto logo pra água quente. Então, eu vou, ó. Ficou babento, ficou duro. Eu deixei pra poder fazer o exemplo, pra pessoa poder ver que ela não vai perder. Não perdeu material nenhum, não se preocupe. Sempre tem um jeito. Não dá pra fazer uma coisa. Ah, mas eu queria sabão. Bom, eu prefiro não perder o material. Lógico, que é o sabão. Mas eu prefiro não perder o material, tá? Então, aí eu parto pra outra coisa. Porque eu posso fazer algo pra poder lavar o banheiro. Entendeu? Ó. Um litro de álcool, como eu falo com vocês, ó. Então, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho. Eu vou trocar agora a minha colherzinha aqui lá. Essa aqui que é melhor. Eu posso pegar a batedeira. Posso ir com as duas. Ó. Ah, mas eu não tenho a força que você tem. Então, vai devagar. Eu não tenho batedeira. Só tá em colher. Vai devagar. Mas vai. Mas vai. Não deixa de ir, não. Vamos colocando aos poucos. Eu preciso mais água quente. A gente vai colocar mais água quente. Até... Não sei se tá dando pra vocês verem direito. Tá assim. Né? Deixa eu ver se eu posso ir até mais. Acho que eu tenho que afastar. Isso. Ó. A gente já tá começando a afinar. Não quero que fique empedrado. Por isso que eu gosto disso aqui. Gosto de dar uma batidinha com a bateria. Ou a minha famosa... Batidinha ritmada, né? Que eu costumo falar com vocês. Nós podemos passar pela peneira. Depois. Pra poder afinar isso aqui. Isso pode se transformar em amaciante. Pode ser transformado num detergente. Ah, mas não deu certo. Eu tentei fazer. Pode ser tornado um sabão líquido. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Mas até a amaciante pode. Porque esse sabão. Que eu usei aqui. Eu acho que foi do Aminuano. E ele é perfumado. Foi o verde. Então aqui ó. Tá vendo? Isso aqui a gente pode passar pela peneira. A gente pode bater no liquidificador. Tem várias formas que você pode fazer. Eu vou pegar a batedeira. Eu vou dar agora uma boa batida aqui. Eu vou. Bater. Poderia pegar o mixer, né? Também. Mas eu vou bem. Tá no profundo. Só pra gente poder dissolver, tá, gente? Lá embaixo. Mas depois a gente pode passar pela peneira pra afinar mais. Se quiser transformar isso aqui em amaciante. Você pode fazer o amaciante de sabão, né? Você sabe disso. Pronto, ó. Tá vendo? A gente dissolveu aqueles luminhos que estavam ali. Agora vamos continuar aqui. Eu quero transformar isso aqui em um sabão. Tá? Ah, Andréia, mas era um detergente. Eu vou colocar tudo na descrição, tá, gente? Lá atrás eu vou colocar. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me dão um toque. Como sempre, vocês me dão um toque. Tem uns amados que me dão um toquezinho. O que que eu vou fazer? Eu poderia aumentar a quantidade de água, acrescentar a glicerina. Eu poderia botar um leite de rosa aqui. E um aromatizante. E transformar num amaciante. Como eu poderia também vir com vinagre e outras coisas mais. E transformar num detergente. Eu vou transformar num sabão líquido. Eu derreti, aqui, ó. Em 50 ml, duas colheres de soda cálcio. Que eu já deixei já pronto. Não sei se vocês estão vendo aqui. E vou colocar aqui. Ó, eu não fiz teste nenhum antes, não, tá, gente? Como já falei pra vocês. No meu teste, eu faço ao vivo e a cores. Sempre aprendi que quem sabe fazer, faz ao vivo e a cores. Lógico que a gente tem como se preparar. A gente deve se organizar. Pra fazer as nossas cores. Então, a gente não pode fazer tudo de a meia maneira. Eu não vou falar Labangu, gente. Porque eu nasci em Mangu. Pera aí, tá? Todo mundo tem mania de falar. Que, ah, vou fazer a Labangu. Labangu por quê? Bangu é bom. Eu sou de lá. Sou filha de lá. Nasci lá. Terra muito boa. Então, aqui, ó. Embaixo, vê? A gente busca, ó. Por isso que a gente tem que depois... Ó. Como é que tá ficando, ó. Parece que tá talhando, né? Ó. Que tanto, ó, é esse, mulher. Lá no fundão. Então, a gente acrescentou a soda cáustica aqui. Duas colheres de sopa. Agora, a gente vai colocar o álcool. Pra gente afinar um pouquinho. Deu cinquenta e menos certinho. E, com certeza, nós vamos passar pela peneira, tá? Pra tirar esses grumos. Ou pelotas. Como vocês queiram falar. Agora, nós vamos acrescentar água fria. Tá? A gente colocou um litro aqui. Pode deixar que depois eu vou colocar tudo na descrição, gente. Ó. Aqui eu tenho três litros de água. Da minha água abençoada amarela. Assim como a gente faz com o sabão em pó. A gente peneira. Passa pela peneira. Assim a gente pode fazer com o sabão aqui. O negócio é não perder o que se foi vestido. Houve uma reclamação. E com essa reclamação eu resolvi fazer isso aqui. Porque eu tenho que atender. Entendeu? A minha intenção é atender bem. Digo mais. Isso aqui vai ser um sabão perfumado. Posso mudar a cor dele. Posso botar um corante. Para tornar ele tipo aquele sabão. Mas eu não quero. Porque esse aqui é o sabão da André. Então nós acrescentamos um total de quatro litros. A soda. E o álcool. Eu vou dar mais uma batidinha agora. Tá? Aqui ó. Aqui por baixo. Lá no fundo. Ainda tá um pouquinho. Tá? Quero tentar ser rápida. Mas tem coisas que não ajudam, sabe? Na hora que você vai ligar, solta a tomada, abençoada. Vou bater por uns cinco minutos e já volto. Tá, gente? Gente, já terminei de bater. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui como é que saiu todo o gruminho que tava. Mas é ruim porque fica assim, né? Espumante. Já sabemos que nós vamos deixar ele descansar. Tá? Nós colocamos água quente. Apesar de que colocamos também. Caiu um fora da lei aqui. Nós vamos colocar, como eu disse, que ele ia ser perfumado. Ele ia ser não. Vai ser. Vou botar aqui ó. Camomila, tá? Essência de camomila. Eu gosto bastante. Esse vai ser um perfumadão. Então, o que eu tô querendo é... Provar não, gente. Falar com vocês. Quando uma receita tá errado. A gente tem que ver se não tem condições de a gente aproveitar ela pra outra coisa. Talvez esse sabão aqui não dê pra lavar a tua roupa. Mas vai dar pra você lavar a sua calçada, ó. Que perfume maravilhoso. Pô, lavar a calçada, lavar o banheiro com isso aqui. Vai ficar ótimo. Entendeu? A gente não quer perder material de forma alguma. Quem é doido de fazer uma receita, gastar dinheiro, gente? Eu sei, eu sustento três filhos. Meus filhos são grandes. Graças a Deus eles me ajudam, mas sou eu que sustento a casa. Então, eu sei o peso do que é. Então, aqui, ó. Aquilo que tava endurecido, nós sabemos que a soda vai fazer engrossar mais. Ó. Viu? Ainda tem alguns ruminhos. A gente bate mais. Vou ficar batendo com a colher ou com essa escovadeirazinha aqui. Tá um perfume maravilhoso. Quer dizer, um sabão que estava perdido ou um detergente, né? Isso aqui eu fiz como se fosse um detergente. Igual ao que houve reclamação. Então, eu fiz da mesma forma. Deixei endurecer. Não coloquei mais água. Deixei endurecer. Pra poder dar resposta à pessoa. E agora o que eu vou fazer com o meu material? Entendeu? Lógico que aqui tem algumas pessoas que não falam dessa forma. Não falam nem pacificamente, né? Falam até a mais grosseira. Mas eu não me incomodo, não. Então, mas também vão assistir vídeos assim como esse. Explicativos. O que você pode fazer aqui? Daqui você pode fazer um outro sabão. Pode fazer um detergente. Pode fazer amaciante. Tá? O meu canal é isso. É canal de dicas e economias caseiras mesmo. Então, aqui vocês estão vendo. É um sabão. Ah, André, mas eu não tô vendo espumar. Ah, peraí que você vai ver só um pouquinho. Não vou colocar muita água, não. Ele ainda não está pronto. Nós vamos deixar ele descansar, tá? Lógico que eu não vou botar isso tudo, gente. Mas só um pouquinho. Ó, só em colocar aqui. Aqui. Ah, isso limpa? Pô, gente. É brincadeira. Reclama da espuma. Ah, isso limpa? Não tem como nem não falar que isso não limpa. Tá? Então, esse sabão aqui agora a gente vai ter que deixar ele descansar uns dias. Porque tá com a soda e mesmo tanto com a soda, a minha mão não ficou, não prejudicou em nada não. Porque a quantidade de soda é tão pequena. Então, nós só vamos ver se ele vai engrossar mais e se vai haver a necessidade de acrescentar mais água. Eu não pretendo colocar mais nada aí, gente. Ah, André, mas eu achei que ele ficou ralo. Bom, se você achou que ele ficou ralo, eu vou te ensinar a colocar uma colherzinha de carbonato de sódio. Você pega nele mesmo, você coloca e você vai engrossar. Porque eu vou deixar assim e vou usar na minha roupa assim. Porque assim tá bom. E não só da roupa, eu vou lavar a calçada, eu vou lavar tudo. Porque ele vai limpar. Tá? Então, quando a sua receita der errado, acontecer isso, eu sei que é chato pra gente. Tá? É muito chato. Muito chato mesmo. Ainda mais quando a gente não tem, né? Pra poder estar investindo. Então, agora eu vou sempre fazer assim essas receitas de acordo com as reclamações que eu recebo. Entendeu? Por quê? A gente não tem que ficar chateada que recebe reclamação, não. Isso é pra edificação, é pra gente observar. É pra gente estudar mais e poder explicar. Eu, pelo menos, tenho essa visão. Se você me fizer uma reclamação, isso é motivo de alerta pra mim. Olha, eu tô errando em alguma coisa. Vamos ver se dá pra gente consertar isso. Tá? Então, a gente tem que dar o braço a você. Não deu certo? Ó, deixa eu te ajudar então. Vamos te consertar? Eu vou te ajudar. Então, toda vez agora que a tua receita não dê certo, você pode escrever. André, não deu certo. Mas é importante que você fale pra mim o que você usou. Porque eu falo lá. Eu preciso saber quais foram os ingredientes que você usou. Porque pra eu poder te ajudar a corrigir, eu preciso saber dos ingredientes que você usou. Pra gente não acrescentar coisa em vão. Então, coisas que já foram acrescentadas. Mas a pessoa não dá resposta. Como é que eu posso ajudar? A pessoa fica bicuda. Como posso ajudar? Entendeu? Então, aqui, esse vídeo é um vídeo explicativo. Ele ainda não findou. Sinto muito que eu tô falando um pouquinho a mais. Mas é pra poder ajudar. Não perder a sua receita, ó. Aqui, eu já tô pensando em colocar mais um litro d'água. Mais um litro d'água pra, antes de esperar, ele endurecer mais. Né? A gente pode até colocar esse meio litro aqui. Aqui tem meio litro. Então, no total, quatro litros e meio. E eu sei que ele vai engrossar. Eu sei que ele vai engrossar. Eu sei que eu tenho que ficar aqui batendo. E outra coisa, tem que bater, tem que bater. Eu não consigo bater rápido, André. Então, vai bem devagar. Senta, bota uma cadeira. Tira uma hora pra recuperar o seu material. O que você investiu. Entendeu? Porque isso aqui também é investimento, né? Aí, André, esse não dá pra vender. Não dá pra você usar. Não dá pra você usar. Entendeu, gente? Não é uma coisa perdida. Não é uma coisa perdida. Não tá perdido. Ó. O balde não ajuda também. Mas olha como é que já tá ficando a espessura dele, ó. Viu como é que tem como recuperar? E assim seria se eu quisesse fazer o amaciante dele ou outra coisa. Tá certo? Aqui, ó. A gente pode colocar mais água, tá? Ó. Se bobeada, 10, 12 litros aqui. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês. Eu vou mostrar a vocês depois como é que ficou. Mas a gente já tá vendo aqui, tá? Não vou colocar corante, não. É um sabão perfumado. Tá certo? A gente volta depois. Pode deixar que a gente volta. Porque agora eu falei um pouquinho. Mas depois a gente volta com o resultado disso aí. Se ainda tiver espesso, eu vou colocar quantos litros forem necessários. Como eu disse no outro vídeo. Eu vou dar linha a pipa pra ela ir voando. Pra ver até onde vai chegar. Certo? Olá, gente. Vamos ver como é que ficou, então, o consenso do nosso sabão. Né? Deixei descansar por 12 horas. Olha. Como eu disse, ele poderia engrossar mais. Mas aqui ele tá mais encorpado. Posso dizer que ele engrossou mais, não. Mas nós conseguimos salvar o material. Então, aqui ficou um sabão líquido perfumado. Tá? Eu até falei com vocês ontem que eu ia dar uma batida a mais com a batedeira. Podem ver que eu nem dei. Deixei ele parado mesmo. Que ainda tem aqui, ó. Alguns pedacinhos. Então, eu vou pegar pra vocês verem. Como ele ficou. Aqui, se você quiser colocar. Porque ele tá aqui 12 horas. Não endureceu mais. Não ficou como estava antes. Então, nós colocamos um pouquinho de álcool pra afinar. E colocamos duas colheres de soda. Se você quiser ele um pouquinho mais fino, você pode colocar mais um litro aqui. Ele vai ficar fininho. Mas eu gosto de sabão assim. Bem denso. Bem... Bem condensado mesmo. Então, eu... Por mim, eu vou parar por aqui. Tá? Então, essa aqui é uma dica de como nós podemos salvar o material que nós consideramos perdido. E no caso aqui, é uma reclamação de que não conseguiu. Então, daqui nós poderíamos também fazer detergente. E poderíamos fazer também amaciante. Tá? Só acrescentar mais água. Ver... É... Falar pra mim, no caso. Quando a pessoa faz a reclamação. O que ela colocou. Porque geralmente eu pergunto o que ela colocou. E ela não fala pra mim o que ela colocou. Então, eu não tenho como ajudar. Se eu não sei o que ela colocou. O que nós podemos acrescentar. O que eu faço é artesanal, gente. Entendeu? Então, por isso que eu pergunto. Eu até estudo tudo. Mas... Eu não sou formada em química. Então, eu não posso falar de coisas que eu não sei. O que eu faço é artesanal. Por isso que eu não trabalho com ácido disso. Ácido daquilo. Porque vai mistura uma coisa com a outra. Explode. E aí? O que eu vou fazer com vocês? O meu, por enquanto, é artesanal. Até que... Se você quiser botar mais água. Você vai poder colocar mais água. Eu vou engarrafar. Vou tirar uma foto. Tá? E vou dizer pra vocês quantos litros deram aqui. Tá? Todo o material. André, mas eu não sei nem qual é a base. Então, justamente isso eu vou colocar pra vocês. Mas eu já digo logo. Um sabão. Eu coloquei água. E coloquei bicarbonato. Só. Só pra ele ficar daquele jeito. Pra gente poder demonstrar. Entendeu? Pra gente demonstrar como é que... Quando ele fica rígido, duro, sem acrescentar mais água. Eu fiz isso de propósito pra que eu pudesse ter base pra poder explicar a vocês. Estou vendo? Que ele não tá babento. Ele tá denso mesmo, ó. Tá? Como diz o outro, tá cremoso. Tá viscoso. Não sei. Tem vários dialetos, né? Depende muito do estado. Então, aqui, ó. Eu vou colocar tranquilamente na minha máquina. Ou... Vocês colocaram na máquina de vocês. Porque eu lavo na mão, né? Então... Tá, gente? Ficou assim o nosso sabão. Espero que vocês tenham compreendido, então, a explicação. Certo? Esse meu balde aqui, ele cabe até 18 litros. Então, vamos ver quanto é que vai dar. Tá? Beijo bem grande pra vocês. Tchau.